As vendas de café do Brasil avançam e já chegam a 40% da safra, apesar da cautela com o período de seca. Segundo o Centro do Comércio do Café, com a colheita em andamento, a comercialização do produto atingiu 40% da produção potencial até 8 de junho. Avanço de 6 pontos percentuais em relação ao mês passado, apesar dos produtores estarem mais cautelosos diante das preocupações com a quebra da safra. De acordo com a consultoria Safras e Mercado, as vendas desse período já são maiores que do mesmo período de 2020, quando girava em torno de 34% da safra e bem acima da média dos últimos cinco anos, que ficou na casa dos 26%. Segundo o consultor de Safras e Mercado Gil Barabache, a justificativa para essa performance é a escalada dos preços iniciada ao final do ano passado. Até o início de junho, produtores tinham colhido cerca de 20% da produção da safra atual. Tchau! Tchau!